Para você que vos acompanha, eu, blogueiro Nino Gonçalves, me encontro aqui no povoado Lagoinha do Chico Júza, município de Gonçalves Dias. Está acontecendo nesse exato momento o velório da jovem Vaneide de 20 anos. Vocês podem observar no vídeo bastantes cavaleiros, cavalos, pois a mesma gostava muito da cavalgada, da vaquejada, de festa. A mesma era conhecida em toda a região. Vaneide de 20 anos veio a óbito e o motivo da morte, a causa da morte, segundas as informações, foi o cigarro eletrônico. Que sirva de alerta aí para muitos jovens, que pode querer ostentar, pode querer achar bom, mas o resultado vocês é esse aí. O resultado para muitos. O cigarro eletrônico veio tirar a vida da jovem Vaneide de 20 anos. Vai deixar muitas saudades. Vocês podem observar aí o cortejo da jovem, bastante pessoas, amigos, que vieram prestar suas últimas homenagens da tão triste partida. Que deixou a região chocada. Que deixou a região chocada. E Vaneide irá fazer muita falta para os amigos, para os familiares, em especial para sua filha, de 7 aninhos. Vocês podem observar bastante gente, bastante cavalos, pessoas que vieram prestar suas últimas homenagens. E eu, blogueiro Nino Gonçalves, quero deixar aqui a meus pêsames, minhas condolências a todos os amigos, familiares, da família e parentes. Que Deus o tenha e coloque em um bom lugar. Muitos amigos que vieram prestar as últimas homenagens, como vocês podem ver no vídeo. Muitos amigos que vieram prestar as últimas homenagens, como vocês podem ver no vídeo.